Em junho de 1976, Luiz Cabral fazia uma visita no sul, e vinha de carro. O deputado falava para entender direito, que coisa que dá, que acaba de compor ainda. O deputado falava para entender direito, que não era em casa. 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 É muito difícil. Hoje em dia de noite. O que é isso?